Olá pessoal, o Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, lá de Curitiba, que prendeu Lula para impedir o de disputar as eleições em 2018, o cara que é responsável, um dos maiores e mais importantes responsáveis pela vitória da extrema direita no Brasil, com o Bolsonaro, esse desgoverno do país está completamente à deriva e um dos maiores responsáveis por tudo isso é o Moro, esse cara costuma dizer aí na imprensa, na Globo, na Folha de São Paulo, Estadão, Istoé, Veja, Bandeirante, Record, SBT, que o clã Bolsonaro não tem ligação nenhuma com a milícia do Rio de Janeiro. E todo mundo que trabalha com youtuber e parte, parte da grande imprensa tradicional, tem dito o contrário, tem dito o contrário. Bolsonaro, o clã Bolsonaro, tem ligações muito estreitas, muito estreitas com a milícia do Rio de Janeiro, principalmente de Rio das Pedras, onde o Adriano, esse cara, o miliciano que foi executado no interior da Bahia, era o chefe, o chefe do crime era organizado de lá, era chamado de escritório do crime. Pois bem, gente, para comprovar essa ligação, que já está mais do que comprovada, o Fabrício Queiroz é um miliciano, era um miliciano, o cara era um PM, e o cara tem 30 anos de amizade com a família Bolsonaro. O Fabrício Queiroz era amigo do Adriano, serviu no mesmo batalhão, conviveram juntos. Mas agora só uma notícia nova. Vereador revela, Flávio Bolsonaro visitou o miliciano Adriano na cadeia mais de uma vez. Vou ler rapidamente para vocês aqui a matéria. O senador Flávio Bolsonaro visitou mais de uma vez o miliciano Adriano da Nóbrega quando ele estava preso no Rio de Janeiro. É o que revelou o variador Ítalo Siba, do Avante do Rio de Janeiro, ao jornal O Globo, nesta quinta-feira, dia 20. Além disso, segundo Siba, Adriano frequentava o gabinete de Flávio em seus tempos de deputado estadual da Alerje, a convite de Fabrício Queiroz. Siba fazia parte do agrupamento de ações estáticas do 16º BPM, Batalhão da Polícia Militar de Olaria, comandado por Adriano. Em 4 de novembro de 2003, ele, Adriano e outros seis policiais receberam de Flávio na Alerje uma moção de louvor. Dias depois, porém, foram presos e passaram a responder a um processo criminal por homicídio, tortura e extorsão. Foi nesse período, segundo o vereador, que Flávio os visitou na prisão. Então, está aí mais uma prova para desmentir esse ex-juiz Moro de que a família Bolsonaro tem ligações viscerais, umbilicais, muito estreitas com o clã Bolsonaro, com os milicianos do Rio de Janeiro e, especificamente, com o Adriano. Então, está aí, nós vamos colocar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. Eu sou o Gilbert Martins e quero terminar pedindo o teu apoio. Inscreva-se no canal, apoie aqui o nosso projeto. Grande abraço e até o próximo vídeo.